Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormi na aveira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo somente Nossa mãe e sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite, pois ela três criaturas Embadindo a casa ou outra forma mais pura Meu irmão lança, senão minha mãe Não era ela linda Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente acusei meu irmão Então frente a frente precisa Preciso me recuperar Entrando na ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Puta, ajude a concentrar Cuidado com a noite, ela três criaturas Sim, eu sei que muda, é de forma tão pronta Responde, indo, sinto o que tá vindo Exprima calmo, não combina, rouca não Concentro e respiro meu irmão A tiro fez o louro com o que eu tô com o tempo agora Pode ser a hora Vai ter Rony, carrinho, prepara então Distrava, ataque na mira do caçador Demônio virou minha caçador Demorado a mim E assim me paga, seu bolo é para mim Ha, 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 ha Tá bom te pegar Tem Rony pra comer Tem a China do Gawah Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro, se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou Ao negar, tá duplicado A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que é que eu não tô morrendo? Por talvez seja poder De sangue eu proceder Então me escuta, é o que eu vou Contra se é sua derrota Eu não respiro, acerto Mas tem uma parada no Não ingere carne, Johnny Me torna o mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilhou pra mim O meu morro te virei Agora te caçarei A lua, foi Decapitado de vez Ha, ha Há quanto tempo, meu irmão Saiba eu tô aqui, para de ver o perão Naquele dia eu te julguei Eu sei, moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso que eu quero falar Eu como carne, Johnny, não consegue ter poder Acho que dessa forma eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Se eu te pego fazendo isso É o mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo pra te domer E é se isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Pode se espalhar no ar um superior Despertando o que é que chuto De frikê como chibó Quero não ver se guiamei Vão passar do vento Traumas que me desconcilam E se concentra essa vez Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atiro feito louco Vou levou algum tempo agora Pode ser a hora Vai ter rônica Rio pra pôr Então Destrando o ataque Na mira do caçador Demório virou minha caça Então Yeah Demorado o homem Lando seu pôr É fora a mira Ha, ha, ha Vou te pegar Tem um pôr E pra comer Venha, chinas e gauá Irmão Perdão Por ter sido um beijo morto Também Queria Te proteger, irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormido na vida Tão fraca, mas capaz Pelo filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só em nossa mãe Sete filhos Mas prometi com meu irmão Foi marcado num sorriso Ao lado de sua anemia Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela três criaturas Invadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão lançasse o nome a mãe Não era ela linda Se foi com suas mãos Mamãe virou a harmonia Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente preciso Ver o perão Retrador, ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Outra ajuda De a concentrar Cuidado com a noite Ela três criaturas Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde Induzindo o que tá vindo Descima calmo Não combina Rápido não Concentro e respiro não Atira o vento Lula com o que eu vou Confirma agora Pode ser a hora Foi terror de carreira Prepara então Destrava, ataque Na mirada O caçador Demônio virou minha casa Então Ele tá Demorado A mim E assim me pago Seu bolo é para mim Para mim Ah, 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 ah Tá bom te pegar Tem um bolo pra comer Tem a China do kawai Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou A legada do kawai A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que é que eu não tô morrendo Por talvez seja poder De sangue eu posso ceder Então escuta o que eu vou Vou trazer sua trêbora Eu não respiro o acerto Mas tem uma parada no Não ingere carne, Johnny Me torno, mas só te dar Assimilando seus poderes Hoje a lua brilhou pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua foi Recapitado de vez Uh, ha Há quanto tempo, meu irmão Saiba eu tô aqui Para de beber, não Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como um gane, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma Volte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Deixa eu te pegar Fazendo isso eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio à luta eu me vejo Partido meia se isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxando Desenvolta Se espararam A um superior Despertando O que é que chuto De frik e do que chibó Eu não vou ver Segui o medo É bom passar do vento Traumas que me desconcentram Quem é se concentra essa vez? Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro Não Atira o feito louco O que eu vou com o tempo Agora pode ser algo Vai ter boneca Rio pra bola Então Destreva o ataque Na mira do caçador Temorio virou minha caça Então Temorio 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 Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger Irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormido na vera Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai era Violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só Nossa mãe Sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado no sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela três criaturas Que invadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão Lançasse o nome a mãe Não era ela linda Se foi com suas mãos Mamãe virou a minha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Entrando na ordem Descasa a dor Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Outra ajuda De a concentrar Cuidado com a noite Ela três criaturas Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde Induzindo o que tá vindo Descima calmo Não combina Rápido não Concentro e respiro não A tiro fez o mal A conquistou com o tempo Agora pode ser a urna Foi terror de carreira Preparo então Destrava ataque Na mira do caçador Demônio virou minha casa Então Ele é só Demorado a mim E eu sempre falo Seu bolo é para mim Para mim Tá bom te pegar Tem um pône pra comer Tem a China do Gawah Tanjiro eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou A alegada do cara A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que que eu não vou morrer Por talvez seja poder De sangue eu posso ceder Então escuta o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acerto Mas tem uma parada no Não ingere carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilha pra mim Eu vou te virei Agora te caçarei A lua do ar É capitado de vez Uh-rah Rá quanto tempo meu irmão Sai que eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso que eu quero falar Eu como um gane, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Moleque, peraí Dessa forma, forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Deixa eu te pegar Fazendo isso eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo parte do meio E é se isso chegar Da minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Espararam a um superior Despertaram no Gek Shuzuri De frik e do kushibaba Não me sigam, né? É bom passar do vento Traumas que me desconcentram Quem é se considera essa vez? Não posso morrer ainda Então aguenta só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Porque eu vou com o tempo agora Pode ser algo Vai ter boneca, rio pra pôr Então, destrava o ataque Na mira do caçador Temor, eu viro a minha caça Então, queira Temor, temor Temor, temor Temor, temor Temor, temor Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger, irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormido na vida Era tão fraca, mas capaz Tendo filhos tudo faria Diferente do que o pai era Violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo, somente Nossa mãe e sete filhos Mas prometi com meu irmão Foi marcado num sorriso Ao lado de São Nemi Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela traz criatura Se invadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão lançasse o nome A mãe Não era ela linda Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso Perdi o perão Entrando na ordem dos casadores Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criatura Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde, indo, sinto o que tá vindo Prima, calmo, não come, não Rápido, não Concentro e espiro, não Atira o feito, não Acordou com o tempo agora Pode ser a hora Foi terrônica, rir, prepara, então Estrela, ataque, na mira do caçador Demônio virou minha casa, então Calma, calma, calma Demônio, demônio, ame E acelerado, seu mono é para mim Para mim Ah, 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 ah Vou te pegar Tome pra comer Tem na China do Kawa Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou A legada do cá Sua mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que se eu não tô morrendo Por talvez seja por ter De sangue eu vou ceder Então escuta o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro a ser dor Mas tem uma parada não Não ingere carne, Johnny Me torna o mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilha pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi Recapitado de vez Uh, ah Há quanto tempo, meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Vai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Deixa eu te pegar fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o caço Telo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta Eu me vejo parte do meio E é se isso chegar Da minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Espararam a um superior Despertaram no que é que chute O que é que é que é que é bom? O que é que é bom? É bom, é que é bom É bom, é que é bom É bom, é bom Passado, vem Traumas que me desconcentram Quem é se concentra essa vez? Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atira o feito louco Porque eu vou com o tempo Agora pode ser algo Vai ter boneca Rio pra bola, então Destrava o ataque Na mira do caçador Temor, eu viro a minha casa Então Temor, temor Temor, temor Eu não vou me Eu não vou me Eu não vou Seu boneca É fora a minha Fora a minha Ha, ha, ha Vou te pegar Temor, temor E pra comer Renache Nakawa Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger Irmão, cuida do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormir na veira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só meu Nossa mãe Sete filhos Mas promete com meu irmão Foi marcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela traz criaturas Que invade uma casa Eu vou voltar a forma mais pura Meu irmão lança-se no meu mãe Não era ela ali Se foi com suas mãos Mamboi virou a linha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Entrando no ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Outra ajuda a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde lindo Sinto o que tá vindo Descima calmo Não combina rouco Concentro e respiro Não atira o feio Não atira o que é bom Com o tempo agora Pode ser a hora Foi terror e cair Prepara então Destrava ataque Na mira do caçador Demônio virou minha caça Então Ele está demorando o homem E eu sei o plano Seu plano é para mim Para mim Ha, 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 ha Vou te pegar Temos um plano pra comer Quem mexe na suga o ar Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vida Vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou Ao negar Da duplica Se a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que é que eu não tô morrendo? Por talvez seja porque De sangue eu tô cedendo Então escuta o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acerto Mas tem uma parada no Não ingere carne, Johnny Me torna o mais forte daqui Assimilando seus poderes Já a lua brilhou pra mim Eu vou te virei Agora eu te caçarei A lua Foi recatado de vez Ha, ha, ha Quanto tempo, meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Vai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Mas eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta Eu me vejo a partir do meio E é se isso chegar Na minha outra parte Querem se arrastar Como eu fui tão tondo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Pode se esplorar no ar um superior Despertando o que é que chuto De frik e conquistar Não posso morrer ainda Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atira o feito louco Porque eu vou com o tempo Agora pode ser algo Não posso morrer no ar um superior Não posso morrer no ar um superior Não posso morrer no ar um superior Também queria Te proteger Irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Senti que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado Irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormi na aveira Tão fraca mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só meu Nossa mãe Sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chega Cuidado com a noite Pois ela traz criaturas Que invadindo a casa Outra forma mais pura Meu irmão Lançasse o nome a mãe Não era ela ali Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso Perdi o perão Entrando na ordem Descaçador Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde Induzindo o que tá vindo Descima calmo Não combina Concentro e respiro Concentro e respiro Não atira o feito Lula Com o que eu tô com o tempo Agora pode ser a hora Foi terror e cair Preparo então Destrava o ataque Na mira do caçador Demônio E não me acaspe Então Ele tá Demorando a mim E acelerando Seu pône é para mim Para mim Ha 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 Vou te pegar Tem um pône pra comer Quem mexe na Tsukawa Tanjiro Eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão A vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e volto Ao negar Da dupla Seu a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que se eu não tô morrendo Ou talvez seja por que De sangue eu vou ceder Então escuta Eu que vou Vou trazer sua trela Eu não respiro a ser dor Mas tem uma parada nu Eu ingero carne Johnny Me torno mais forte daqui Assim milando seus poderes Hoje a rua brilhou pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi recatado de vez Ha ha Há quanto tempo meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Olha que cê nem sabe respirar Então irmão sobre isso Que eu quero falar Eu como carne Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pera aí Dessa forma forte você Pera aí Cê disse que cê faz o pé Deixa eu te pegar fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltar a lutar Não Isso de novo não Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo Partido ao meio Não é se isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão todo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu meu irmão mais velho Acabei puxado Pode se esplazar o ar um superior Despertando o que é que chuto De frik e conquistar Pera aí Vamos ver se guiando É bom passar do vento Traumas que me desconcentram Quem é se concentra essa vez? Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atiro feito louco Porque vou com o tempo agora Pode ser a uróia Vai ter rônica rio pra plantar Destrava o ataque Na mira do caçador Demório virou minha caça Então Eu não posso ficar De frik e conquistar É tremorado o homem Eu não posso morrer Para mim Para mim Ah, 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 ah Vou te pegar Tem um pône pra comer Tenho a China do Kawa Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te protejo Irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormir na veira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Somente Nossa mãe Sete filhos Mas promete com meu irmão Foi marcado no sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela traz criaturas Que invadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão Se não me alcançasse na minha mãe Não era ela ali Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Entrando na ordem Descaçador Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Assim eu sei que muda De forma tão bruta Responde Inducindo o que tá vindo Descima calmo Não combina Concentro e respiro A tiro fez o longa Com o que eu tô com o tempo Agora pode ser a hora Mas terror de carreira Preparo então Destrava ataque Na mira do caçador Demônio Virou minha casa Então Ele tá demorando a mim E assim me parou Seu gono é para mim Para mim Ha, 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 ha Vou te pegar Tem um gono pra comer Tem uma shindazu kawai Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou Ao negar Da dupla Seu a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que é que eu não vou morrer Ou talvez seja poder De sangue eu vou ceder Então escuta é o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro a ser dó Mas tem uma parada no Não ingere carne, Johnny Me torna o mais forte daqui Assimilando seus poderes Já a lua brilhou pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi recapitado de vez Ha, ha, ha Quanto tempo, meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Vai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, isso de novo Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para, para, para Afinal Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta Eu me vejo a partir do meio Eu peço isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão dolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Espararam ao superior Espertaram no que é que chute O de frik é como chibã Comecei que eu me Vão passar do vento Traumas que me desconcentram Quem é se concentra essa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Porque vou com o tempo agora Pode ser alvoro Paterônica, rio pra bola, então Destrava, ataque Na mira do caçador Temor, eu viro minha caça, então Temor, temor, temor Temor, temor, temor E eu sei E logo, seu boné para mim Para mim Ha, 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 ha Vou te pegar Temor, tô livre pra comer Vem, as chinas e cava Irmão, perdão Por ter sido um peso morto Também queria Te protejo, irmão Cuida do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormir na veira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos dependia Daquele porco imune Ele se foi vivo Somente Nossa mãe Sete filhos Mas promete com meu irmão Foi marcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela traz criaturas E invadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão lança Sinou minha mãe Não era ela ali Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente A cruz é meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Retrador, ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Sim, eu sei que muda De forma tão bruta Responde, indo Sinto o que tá vindo Esse clima calmo Não combina rouco não Concentro e espiro A tiro feito louco Com o que eu tô com o tempo Agora pode ser a hora Mas terror e carreira Preparo então Destrava o ataque Na mira do caçador Demônio Virou minha casa Então Ele tá Demorando a mim E assim me manda O seu bolo é para mim Para mim Rá, vá, vá Vou te pegar Tenho um bolo pra comer Tenho a China do gauá Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou Ao negar Da dupla Se a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Porque se eu não tô morrendo Talvez seja poder De sangue eu vou ceder Então me estuda É o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acertor Mas tem uma parada não Eu ingere carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilhou pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi Recapitado de vez Uh, ha Aquão Treba o meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Aquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Vai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não Isso de meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Chegue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo Pra te domer Eu peço isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão dolo Por mim que cê vem lutar Eu não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxando Espararam a um superior Despertando o que é que chuta De frente eu conquisto Pelo vão ver se guio menos Vão passar do vento Traumas que me desconcentram Quem me se concentra essa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atiro feito louco Porque vou com o tempo agora Pode ser a hora Vai ter rônica Rio pra pôr Então Distrava tá Na mirada do caçador Temor Eu viro minha casa Então Eu viro minha casa Eu viro minha casa Eu viro minha casa É demorado o onde Eu viro minha casa Seu bom é fora a vida Fora a vida Ha, 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 ha Vou te pegar Eu vou livrar com a vida Tenho a chinasa e cava Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger Irmão, cuida do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos, o que te ver morrer Sente que tudo foi bom, você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais, nunca havia dormir na aveira Tão fraca, mas capaz, pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia daquele porco imune Ele se foi vivo somente, nossa mãe e sete filhos Mas prometi com meu irmão, embarcado num sorriso Ao lado de Sanemir, erguendo a família Até aquele dia vir, aquela tragédia chega Cuidado com a noite, pois ela traz criaturas Embadindo a casa, vou voltar a forma mais pura Meu irmão lança, se não minha mãe, não era ela linda Se foi com suas mãos, mamãe virou aninha Injustamente, acusei meu irmão Então, frente a frente, preciso me recuperar Entrando na ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar, como irei lutar Preciso então recitar, poda, ajude a concentrar Cuidado com a noite, ela traz criaturas Sim, eu sei que muda, é de forma tão bruta Responde, indo, sinto o que tá vindo Esse clima calmo, não combina, rouco não Concentro e espiro, não Atira o feito, não Apogando com o tempo agora, pode ser a hora Vai terror e carril, prepara então Destrava, ataque na mira do caçador Demônio, virou minha casa, então Eu quero estar demorando a mim E eu sempre falo, seu mono é para mim Para mim, ah, 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 ah Vou te pegar, tenho um pônei pra comer Tenha a china do gauá Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro, se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou Ao negar, da dupla Se a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que eu não vou morrer Por talvez seja poder De sangue eu vou ceder Então me escuta, é o que eu vou Vou trazer sua terrola Eu não respiro, acerto Mas tem uma parada, não Eu enxergo carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilhou pra mim Eu vou te pirei, agora te caçarei A lua foi recatado de vez Ah, quando tempo, meu irmão Saiba, eu tô aqui, para de ver de perão Aquele dia eu te julguei, eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Não consegue ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Moleque, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o quê? Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, isso de meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo Parte do meio É se isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Eu não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei puxado Pode se esparar no ar um superior Despertando o que é que chuta De frente a conquistar Pelo com resíguimento É bom passar do vento Traumas que me desconcentram Quem é se concentra essa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Porque eu vou com o tempo Agora pode ser algo Não é terrônica Rio pra barrigar Destrava a tarde Na mirada do caçador Temor, eu viro minha casa Então eu viro minha casa Temor, eu viro minha casa Tá ememorado o homem O lado do seu bone é fora a vida Fora a vida Ha, 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 ha Vou te pegar Temor, eu viro minha casa Irmão, perdão Por ter sido um beijo morto Também queria Te protejo, irmão, cuida do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormir na veera Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só em nossa mãe Sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Depois ela traz criaturas Embadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão lança o nome A mãe Não era ela ali Se foi com suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Entrador, ordem Descasador Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Buda, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Sim, eu sei que muda De forma tão bruta Responde, indo Sinto o que tá vindo Escrima calmo Não combina roupa Concentro e respiro Matiro feito no amor Com o que eu tô com o tempo Agora pode ser a hora Mas tem rônica Rio prepara então Estrela do ataque Na mira do caçador Tem rônica Virou minha casa Então Tem rônica É morar no armi E assim me paga Seu bônus é para mim Para mim Ha, ha, ha Vou te pegar Tem um bônus pra comer Tem uma chinada do gawa Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou A legada do caçador A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar A potência eu não vou morrer Ou talvez seja poder De sangue eu proceder Então escuta é o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acertor Mas tem uma parada no Eu ingere carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilha pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi recapitado de vez Uh, ha Pra quanto tempo, meu irmão Sai, eu tô aqui Para de ver, de perão Aquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Chegue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo Parte do meio Não esqueço de chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei de puxar Os ratos dispararam Há um superior Despertaram No que é que chute O de frik e o do que chibó Eu não vou perseguir o nero É bom passar do vento Traumas que me desconselham Que nem se concentra essa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Ganou com o tempo Agora pode ser algum Vai ter rônica Rio pra pôr Então De extravidade Na mira do caçador Demorou Virou minha caça Então Yeah Demorado o homem Lá do seu pôr É fora a minha É fora a minha Ah, 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 ah Vou te pegar Pôr e pra comer Vem a chinasa e gauá Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger Irmão, cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormir na vera Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos dependia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só em nossa mão Em sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado no sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir A tela tragédia chega Cuidado com a noite Depois ela três criaturas E invadindo a casa Algumas forma mais pura Meu irmão lança o nome A mãe Não era ela linda Se foi por suas mãos Mamãe virou conia Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso Perdiperão Retrador, ordem dos casadores Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela três criaturas Sim, eu sei que muda De forma tão bruta Responde, indo, sinto o que tá vindo O clima calmo não combina Roupa não Concentro e espiro Meio meu batido fez o louro Acordou com o tempo agora Pode ser a hora Vai ter Rony, carril, prepara então Destrava, ataque Na mira do caçador Demônio virou minha casa Então Tem que me dar Demorado a mim E eu sei que muda O seu mundo é para mim Para mim Ah, 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 ah Vou te pegar Tem um Tony pra comer Tem a Shinazukawa Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estouro a cabeça e voltou Ao negar Da dupla Se a mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Porque se eu não tô morrendo Ou talvez seja poder De sangue eu tô cedendo Então escuta o que eu vou Vou trazer sua terrola Eu não respiro o acerto Mas tem uma parada nu Eu ingere carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assim, me mando seus poderes Já a lua brilhou pra mim O mundo virei Agora te caçarei A lua Foi Recapitado de vez Uh, ah Pra quanto tempo, meu irmão? Saiba eu tô aqui Para de ter que verão Aquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso Que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o quê? Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não, isso de meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio à luta eu me vejo a partir do meio Não esqueço de chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Eu acabei de puxar Votos pararam a um superior Despertando Jack Shudu De frente é como o chibó Pelo vão ver Seguindo, né? Mão passada e o velho Tralmas que me desconcentram Se concentra essa vez Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro, não Atiro feito louco Que eu vou com o tempo agora Pode ser algo Pode ser Rony, já rio pra barra Então De estrada tá Na mira do caçador Temor, eu viro minha casa Então Beira 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 É demorado, Wani Lá do seu bode Para mim Para mim Rá, tá, tá Rá, vou te pegar Temor, pode pra comer Venha, chinas e gaua Mão Perdão Por ter sido um peso morto Também queria Te proteger, irmão, cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormi na aveira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai era Violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo só Nessa mãe, sete filhos Mas prometi com meu irmão Embarcado num sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela traz criaturas Embedindo a casa Alguma forma mais pura Meu irmão lança, assinou minha mãe Não era ela ali Se foi por suas mãos Mamãe virou aninha Injustamente, acusei meu irmão Então frente a frente Preciso me recuperar Retrador, ordenes, casador Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Puta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Sim, eu sei que muda De forma tão bruta Responde, induzindo o que tá vindo Esse clima calmo Não combina, rouca o mal Concentra e respira Matiu feito louco O que eu tô com o tempo Agora pode ser a hora Vai ter Rony, carreira Preparo então Estrela, ataque Na mira do caçador Temor, eu viro, mecaço Então, caça Tem a dor, derrubar no ar E eu sei que muda O seu mono é para mim Para mim Ha, ha, ha Vou te pegar Tenho um pony pra comer Tem a chinasa, o gauá Tanjiro, eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão, a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou A legada do carro A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que é que eu não tô morrendo? Eu vou talvez seja por ter De sangue eu proceder Então escuta o que eu vou Contra-se a sua derrota Eu não respiro o acertor Mas tem uma parada no Eu ingere carne, Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilha pra mim O monstro virei Agora te caçarei A lua foi Decapitado de vez Ha, ha Maquan, treba o meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque, cê nem sabe respirar Então, irmão, sobre isso que eu quero falar Eu como carne, Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai, peraí Dessa forma forte você Moleque, peraí Cê disse que cê faz o pé Se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio à luta eu me vejo Partido me esquece de chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tolo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Eu meu irmão mais velho Eu acabei puxado Votos pararam a um superior Despertando o que é que chuto De frente é como chibó Eu não vou perseguir o meu Mão passada e o vento Almas que me desconcentram Que nem se concentra essa vez Eu não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atiro feito louco Eu vou com o tempo agora Pode ser algo Não vai ter rônica Rio pra pôr Então De extravidade Na mira do caçador Demório virou minha casa Então Get up Get up Get up Tá em memória do homem E logo seu pôr é para mim Ha, 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 ha Vou te pegar Tem um pôr e pra comer Venha, chinas e gauá Irmão Perdão Por ter sido um peso morto Também Queria Te proteger Irmão Cuidar do outro Mas é melhor Escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão Minha mãe trabalhava demais Nunca havia dormi na aveira Tão fraca, mas capaz Pelos filhos tudo faria Diferente do que o pai Era violento com todo mundo Ela sempre nos defendia Daquele porco imune Ele se foi vivo Só em nossa mãe Sete filhos Mas prometi com meu irmão Foi marcado no sorriso Ao lado de Sanemir Erguendo a família Até aquele dia vir Aquela tragédia chegar Cuidado com a noite Pois ela três criaturas Reimadindo a casa Ou outra forma mais pura Meu irmão Ansa assinou minha mãe Não era ela linda Se foi por suas mãos Mamboi virou conia Injustamente Acusei meu irmão Então frente a frente Preciso Perdiperão Entra a dor Ordem Descarsador Matando os demônios Pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Ou outra ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela três criaturas Sim eu sei que muda De forma tão bruta Resplode induzindo o que tá vindo Descima calmo Não combina rouco não Concentra e espira Pira o meu batido feito louco O que eu tô com o tempo agora Pode ser a hora Foi terror de carreira prepara então Destrava o ataque Na mira do caçador Demônio virou minha casa então Ele tá devorado a mim E eu sei que muda O seu bone é para mim Para mim Ha 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 Vou te pegar Tenho um bone pra comer Quem mexe na sucauá Tanjiro eu não sou teu amigo Então não fala comigo Invasão a vila dos ferreiros Um tiro Se trata de um superior Estoura a cabeça e voltou A legada do cá A mina me atravessou Eu vou te deixar adivinhar Por que que eu não tô morrendo Ou talvez seja por ter Se sangue eu tô cedendo Então escuta é o que eu vou Vou trazer sua derrota Eu não respiro o acertor Mas tem uma parada nu Eu ingeri carne e Johnny Me torno mais forte daqui Assimilando seus poderes Hoje a lua brilha pra mim Meu monstro virei Agora te caçarei A lua Foi Recapitado de vez Ha ha Há quanto tempo meu irmão Saiba eu tô aqui Para de ter de perão Naquele dia eu te julguei Eu sei Moleque cê nem sabe respirar Então irmão sobre isso Que eu quero falar Eu como carne e Johnny Pra conseguir ter poder Acho que dessa forma Eu posso ajudar você Pai pera aí Dessa forma forte você Moleque pera aí Cê disse que cê faz o pé E se eu te pego fazendo isso Eu mesmo que vou te matar Me certifico que nunca mais voltará a lutar Não insulte meu irmão Pois afinal de contas Tem motivos para se falar Segue o castelo infinito Para a batalha final Eu posso salvar com esse tiro Mais um golpe tão fatal Em meio a luta eu me vejo E se isso chegar Na minha outra parte Quero se arrastar Como eu fui tão tondo Por mim que cê vem lutar Mas não posso ficar parado Meu irmão mais velho Acabei de puxar Pode se espalhar no ar O superior Despertando O que é que chuto De frente é como chibó E vou ver Seguindo meu irmão Passado Ver Traumas que me desconcentram Então se alegria Se concentra Essa vez Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentro e respiro não Atiro feito louco Porque eu vou com o tempo Agora pode ser algo Vai ter boneca Ribeira para por então De esterebo ataque Na mira do caçador Temor virou minha casa Então Até que eu vou Tá remorado o homem E logo seu poder para mim Ha, 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 vou te pegar Tem um pônei pra comer Vem a Shinazukawa Irmão, perdão Por ter sido um peso morto Também queria Te protejo, irmão, cuida do outro Mas é melhor escutar os seus gritos Do que te ver morrer Sente que tudo foi bom Você foi o melhor do mundo Obrigado, irmão